Fizemos o Bethesda, o lugar da misericórdia, depois nós fomos na Fortaleza Antônia. Então, vocês lembram o que eu falei? Vocês lembram o que eu falei? Que aquele milagre que Joshua, quando uma das entradas era um dia de festa, uma das entradas é onde nós vamos sair agora, ok? Joshua entra na porta das ovelhas e vai no Bethesda, o lugar da misericórdia. E olha aí, é interessante que esse inferno, ele não precisava esperar 38 anos, ele tem aqui. Tem o templo, tem a palavra de Deus, ok? Então, não à toa, Joshua falava assim, olha, os teus pecados estão perdoados, né? Aí ele encontra ele aqui no templo e fala assim, é, ai, olha isso, eu tô... Não perca mais, porque hoje eu estive 38 anos e você esperou. Eu aparei aqui, mas eu não sei se amanhã eu vou estar aqui outra vez, não é verdade? Então, Bethesda fica aqui, nós vamos passar, vocês vão ver Bethesda, ok? Depois, lembra que eu falei pra vocês da Fortaleza Antônia que ficava colada numa das muralhas? Então, aqui é Bethesda, vocês lembram que a gente viu essa, a mesquita, essa torre, né? Na próxima, é, tem lá, é uma, a gente vai ver daqui a pouco, é a escola das crianças, que lá era Antônia. Ficava uma parte, porque Antônia era na parte alta, podia vigilar o que tá acontecendo aqui. Se os judeus tão fazendo alguma revolução, que dentro dos santos dos santos não podia entrar. Onde que tá o altar é só os sacerdotes. As pessoas estavam aqui. Então, pensam vocês, durante as três festas, chegava mais de um milhão de gente aqui em Jerusalém durante uma semana. Então, aqui tava muitas pessoas. E vocês tão vendo que nascem aqui as Oliveiras? Ok? Então, aqui dá pra mim, agora eu vou voltar anos antes. Dá pra entender quando Abraão leva Isaac, Isaac fala, já chegamos, já chegamos, onde tá o servo? Mas Deus vai proverar pra gente o servo. Então, aqui era uma montanha de plantas, de carvalhos, de oliveiras, ok? Depois nós sabemos que nós estamos em frente ao monte das oliveiras, que traziam azeite pro candelabro do templo. Então, tudo isso que a gente tá... E daqui, quando Joshua entra na porta das oliveiras, ele é levado como uma ovelha, né? Ele é julgado pelo Pontos Pilatos e ele vai no Calvário ser crucificado. E esse é o caminho que a gente fez. E vocês sabem, que também ontem o João Batista falou, que todos os animais que eram sacrificados, eles precisam ser impactos, sem nenhum defeito. Puro. E quando queriam adiantar a morte de uma pessoa pra não sofrer muito, duas coisas aconteceram na cruz. Primeiro, não quebraram as pernas de Joshua, ele foi impacto, ok? Segundo, queriam dar pra ele beber alguma coisa. Vinagre. Vinagre, mas dentro do vinagre tinha mor. Mor é um incenso que é barbaratório. Você pode ficar que nem tá um pouco assim... Arbitúrico. Arlucinógeno. Isso, isso. Então, assim também os judeus que vieram ser perdejados, davam pra eles beberem, pra eles não sentirem a dor. Entende? Quer dizer, você com piedade, você tá matando pela lei, mas você tem uma piedade. Entende? Então, ele recusou. Porque ele não queria... Lembra que Deus também fala, eu quero 300 guerreiros, pra ninguém falar com a força da quantidade? A mesma coisa quando o Joshua deu o seu último suspiro, ou sua respiração. Ele que controlou. Ninguém ajudou ele. Foi ele que controlou. Ninguém, entende? Isso que eu creio. Ele podia continuar dias. Não. Foi outro milagre. Quer dizer, aconteceu vários milagres na cruz. Primeiro que ele não ficou tão dias. Ele morreu muito cedo, sem quebrarem as pernas, ok? Pontos Pilatos recebeu a ordem de Josâmira, Mateus, pra tirar ele da cruz, pra não ser comido a carne de animais, de cãos e animais. E sim, ser enterrado como um ser humano, como uma pessoa digna, sem vexames, e antes da entrada do Shabat. Porque o Joshua, ele respeitava a lei. Ele não veio mudar nada. Isso aqui é muito, muito importante pra vocês saberem. E as mulheres, quer dizer, Shabat, sabemos quando aconteceu nada. As mulheres quando vêm ver, tratar o corpo, vem domingo. Primeiro dia da semana. Pra acabar a preparação. Que o corpo ainda tá, tá, não precisa acabar. Porque fizeram tudo depressa, pela lei, por dentro da gruta. Lembram ontem, quando vocês entraram no jardim do túmulo? Tinha um lugar assim, mais reto, mais flat. Lá punham o corpo. E lá tratavam, lavavam e faziam a unção. E rolavam com o pano. Então, duas coisas. E depois punham, tinha umas camas, né? Tinha três camas. Sim. Então, depois punham o corpo na cama. E aí ficava durante um ano, até toda a carne desfazer. E ficava só os ossos. Então, punham nos ossários. Que tava no fora, tinha ossários, se vocês viram. E assim faziam embutidos nas cavernas, nas grotas. Assim enterravam antigamente. Tá bom? O Brasil também fazia, as gavetas. Isso, as gavetas. Hoje não tem lugar pra todo mundo. Não é verdade? Então, não tinha caixão. Com licença.